Fala aí pessoal, tudo beleza, tudo legal, seja muito bem-vindo aí ao canal, rapaziada, antes de iniciar aí, já curte, se inscreve, dá moral, assiste o vídeo completo também para dar essa moral para nós aí, como eu disse, nós estamos retornando, dei uma atrasadinha para colocar esse vídeo aí, devido a algumas coisas que aconteceram durante a semana, mas estamos aqui de novo, para avisar que o canal não parou, então me acompanhe também nas minhas redes sociais que vocês vão ver lá que estou sempre fazendo postagem, então hoje eu quero falar 08 goalkeeping, quero falar aí do modelo 3D, eu vou trazer duas cores aqui, tá, do 3D, que é a pink, né, purple, pink e a red, vou falar um pouquinho das duas, lembrando que todas as configurações aí, características que eu falar, é igual, tá, as duas vão ter diferença, é igual, uma coisa que vai mudar de uma para outra é só o corte, aí tem outras cores também, né, só que infelizmente essas cores eu não tenho, então vamos começar aqui, palma, palma ela vem no giga grip, 4mm de látex, giga grip, aqui ó, giga, 4mm, venote, ela vem naquele corte gecko, né, gecko, ergo roll, como você queira chamar, híbrido, enfim, cara, a gente sabe aí que para esse tipo de corte aqui tem vários e vários nomes aí que o pessoal adora chamar, tá, tem também aquela zona de abrasão aqui, tá, tem muitas pessoas que gostam da zona de abrasão, o corpo aí, mexe, tá, mexe, mexe também entre os dedos, tá, mexe entre os dedos, meia queira boa, elástica, bem firme, puxador, velcro simples, tá, cinta simples, com velcro, velcro aí, né, que é o mais simples, não tem aquela borrachinha aqui, uma área de personalização grande, para quem gosta de personalizar suas uvas aqui é uma área de personalização grande, e o dorso, né, o dorso vem num látex muito bom também, bem maleável, ó, látex, dorso em látex também, um dorso bem dividido, né, então dá uma ergonomia muito boa, né, que é uma peça única, e aqui depois tem essas divisões das demais peças, cara, meu, muito show de bola, uma construção de luva muito boa, para quem gosta de uma luva robusta, tá, de uma luva bem estruturada, essa aqui é uma boa pedida, ela vem com proteção de dedos também, tá, vou abrir aqui, vem com o zíper, ó, o zíperzinho, e a proteções, a área para você colocar as proteções de dedos, tá, o único porém é que eu já não tenho mais as proteções de dedos, então não vou conseguir colocar, ela vai mostrar para vocês aí como que ela fica com as proteções de dedos, tá, porque eu já não tenho mais, tá, então, como ela fica na mão, essa aqui, tá, como eu falei para vocês, tem mais, tem mais, tem uma que é toda branca, tem uma toda preta, e tem essa aqui com palma vermelha, tem uma que é amarela com roxo, e tem a outra, a pink aqui que eu vou mostrar já já, tá, é uma luva, cara, que se encaixa muito bem na mão, então, tá perfeito, tamanho dessa aqui é 9, meu tamanho padrão, não houve necessidade de pegar um tamanho a mais devido às proteções, também tá perfeito, meu tamanho padrão, fica lindo, maravilhoso, se ajusta bem, não tem folga, não tem sobra no dorso, não tem nada, né, é uma luva também que sai bem, tanto no seco, quanto no molhado, uma boa pedida aí, tá, para quem quer aí comprar uma 3D, vamos colocar o outro aqui, que vai ser a da cunha, também não tá, nenhuma das duas aí, felizmente, tá com uma proteção para mostrar para vocês aí como é que fica, calçando a outra aqui para mostrar também como é que fica, assim, puxadorzinho, beleza, uma área de personalização grande, tá, mesmo látex também, giga gripe, como eu falei, mesma característica dessa, dessa, é igual, não tem diferença, é tudo igual, fechou? A única diferença é que essa aqui é o corte, essa aqui já é no rom negativo, né, dá para ver aí, ó, a ponta dos dedos aí desgasta, natural, as outras pontas estão de boa, né, já foram luvas que eu usei, eu usei bastante já, eu usei bem essas luvas aí em jogos, jogos na chuva, e cara, você saiu muito bem, nada a reclamar, nada a acrescentar, tá, então essa luva tá custando aí, quando eu peguei, era 220, só que pelo que eu fiquei sabendo, teve um reajuste de preço aí, né, ela tá, acho que agora 240 reais, tá, mas os links vão tá aí, link do site, contato do Luís, chama, conversa lá com ele, troca uma ideia, aquele que explica certinho, mas se não me engano tá isso aí, 240 reais, né, teve o reajuste devido, cara, ao dólar tá lá nas alturas, então hoje tá meio complicado, né, a gente pagar aí um preço lá embaixo, numa luva que nem se pagava 10 anos atrás, né, hoje o pessoal questiona muito isso aí, mas a gente tem que sempre ver toda a situação que o país também tá passando, né, todas as empresas aí tiveram dificuldade nesse tempo de pandemia, então é isso aí, rapaziada, fica aí mais um review, tá, espero que vocês gostem, não se esqueçam de curtir e assistir, né, espero ter assistido o vídeo até aqui e vamos que vamos, cara, se inscreve aí e logo mais a gente coloca mais vídeo no ar, beleza? Até a próxima, fui!